Vamos fazer um bolo de cenoura perfeito. Quatro ovos, meia xícara de óleo, três cenouras cozidas. Então, tem três cenouras, 270 gramas de cenoura. Cozida, porque fala que a cozida não tem erro. Eu faço com a cru, nunca acertei fazer bolo de cenoura. Ele fica aquele bolo solado, pesado, não cresce. Vamos ver com cenoura cozida o que vai dar. Uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha, uma colher de fermento, uma pitadinha de sal. Vamos começar batendo o liquificador, começar pelo ovo. Então, os quatro ovos, quero só ver se vai dar certo mesmo. Meia xícara de óleo. As receitas que eu vejo por aí, tudo é uma xícara de óleo. Acho que é muito óleo, vou tentar fazer com meia só. E a cenoura cozida, que dá três cenouras ou 270 gramas. Vamos bater. Já bateu, agora eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Já está batido. Aqui eu coloquei também a pitadinha de sal para bater. Agora vamos colocar na tigela para colocar a farinha. Agora vamos colocar a farinha. Essa farinha já está peneirada. E meu fogo e o forno já está ligado. Já faz mais de dez minutos já. Já está mexido. Agora vamos para o fermento. E mexer rapidinho e já levar para o forno. Uma colher de fermento. Vou ter nervosa com esse bolo. É, bolo é uma coisa tão difícil de eu acertar. A gente vê cada receita tão linda de bolo de cenoura. E eu não consigo fazer. Sempre fica aquele bolo pesado. Agora vamos ver essa. Já está mexidinho. A forma já está untada. Vamos virar na forma. Prontinho. Vamos levar para assar. O forno já tem 15 minutos que está ligado. Se esse bolo não der certo, eu largo mão de bolo. E daqui a pouco nós volto. Vamos ver se o bolo ficou pronto. É, parece que está assado. Vamos espetar o garfo. Não saiu nada, então está assado. Vou desligar. Ai, espero que deu certo. Está bem assadinho. Olha que cor bonita. Não grudou. Agora eu vou esperar dar uma esfriadinha e vamos para a cobertura. Ah, e ficou pronto em 40 minutos. Na minha panelinha para cobertura tem 2 colheres de margarina, 4 colheres de leite, 8 colheres de nescau, qualquer chocolatado. 8 colheres de açúcar, vou misturar tudo, dá mais ou menos meia xícara, ó, meia xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado, 4 colherzinhas de leite e 2 colheres de margarina. Vamos mexer e levar para o forno. Vamos ligar ao fogo. Isso que eu tenho medo também, ó, de não acertar o ponto. O bolo parece que está fofinho. Vamos ver depois, né? Se eu acertar, vocês também acertam. Quem gostar dessa receita, não esquece de dar um like para me ajudar, comenta, compartilha, inscreve no meu canal. Então, estou começando agora, estou precisando muito de ajuda de vocês, senão eu não vou crescer nunca. Enquanto vai esquentando aqui, eu vou furar o bolo. Vou furar o bolo para o chocolate ficar bem, descer bem no bolo. Olha, parece fofinho, está até despadaçando, olha aqui. Ai, meu Deus, será que eu consegui fazer? Eu sei que bolo de cenoura é fácil, é difícil quem erra, mas tem gente que não acerta, não, esse negócio de ficar solado. Ai, está desmanchando. Será que a cenoura cozida aqui dá diferença? Já está fervendo, quase pronto. Por isso que o bolo de cenoura não pode ir muito açúcar. Eu coloquei uma xícara e meia de açúcar e eu vou colocar dez. Como aqui já vai, ó, já foi mais meia xícara de açúcar, mais meia de chocolate. Então, já vai para... É, já fica bem doce, tem que tomar cuidado. Deixar ele engrossar bem. Espero que fique aquela casquinha crocante, durinha, eu quero daquele jeito, que é aquele bolo de cenoura com chocolate mole, né? Se você que nunca acertou, faz igual o meu, copia aí, faz igualzinho. A mesma quantidade. Não esquece de deixar o forno ligado, meu ficou 15 minutos. Já vou desligar. Acho que já ficou no ponto. Vamos jogar em cima do bolo. Vamos lá. Se eu conseguir, vocês também conseguem? Olha aí, tá desmanchando, ó. Ai, meu Deus, ficou fofo. Já esparramei. Já fui esparramando, já foi endurecendo. Até umas beiradinhas ficou sem colocar. Foi endurecendo rapidinho. Cobertura quase que ficou pouca. Deixa eu cortar. Está cortadinho. Foi até difícil de cortar, tava desmanchando. Parece bem fofinho. Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho e mostro comendo. Ver se ele ficou fofo ou não. Até daqui a pouco. Que gostosura de bolo. Saiu fofinho. Olha, desmanchando. Já estou desenformando. Daqui a pouco eu vou fazer meu cafezinho. A casquinha ficou durinha do jeito que eu queria, ó. Parecendo uma casquinha de ovo da Páscoa. Daqui a pouco eu vou fazer o cafezinho. Mas vamos comer um bolinho. Prontinho. Cafezinho. Fofinho, gostoso. Tchau, tchau.